Abaixa para a barriga, a barriga está alta, eu estou querendo deixar ela reta, um pouquinho só, para ficar legal, nem definido, está alta, porque abaixa mais para a barriga, não, não é a barriga, desse jeito aqui, não pode ficar, é isso, ah moleque! Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, para mais um vídeo, se você não está ligado, eu sou o Janderson Souza, e hoje a gente vai de treino, e vamos fazer a compra da dieta, não sei que papel esse de que para fazer dieta precisa de mil, mil e quinhentos reais. De quantos treinos você vai fazer no dia, de como é que está o seu dia a dia, o seu cotidiano, para poder voltar a essa dieta, mas eu acredito assim, que em torno de mais ou menos uns mil reais, mil e quinhentos reais no mês, no mínimo ele vai gastar de comida. Os mil por mês, mil e quinhentos, no mínimo, dá de comida. Vamos desmentir isso aí. No mercado top não, vou no mercadinho bem aqui perto da minha casa, para você ver que como que é possível fazer dieta e gastar pouco, não precisa gastar muito, porque se eu for no mercado mesmo top de linha, no supermercado grande, com certeza eu ainda ia gastar menos do que eu vou mostrar para vocês agora. Então, partiu o treino, e depois as compras. Pronto, agora a gente já está no... Não fumo não, só bebo. Já estamos aqui no templo do treino, e agora vamos treinar que hoje é dia de peito e ombro. Se desce que é pra polícia que é mapa, não dá pra caçar, apaga os homens de bênção, babaca, balança, catraca, e palmeiras, placa, porrada na lata, te chega e te taca. É assim que é o rio, terra revelou, tentando frecete, o que não é pedido, que os coro ensinando, pedindo uma fita que tava presente. Refili muita gente, brigando com a vida de gente, que tudo só passa a ser feliz, machaca felizmente com um furo de ralo, inocente, sem fazer de tudo que quis. Esparalha, toro, caçou, direto, esporto, que acertou, que não mete o nariz, na saída, contente ou receber o bicho, na torcida, eu acertou que não quis. Fala aqui do Poadona, a gente está aqui com o nosso mestre da encabalação, o melhor que nós temos. Está com quantos quilos, mestre? Bom, atualmente eu estou com 109 quilos. E o projeto é quantos? É, 150. O projeto é 150 quilos. É, 150. Quando é que a gente vai conseguir estar com 150 quilos, mestre? Bom, eu vou ter que me empenhar ao máximo, me dedicar, comer de uma em uma hora, comer bastante massa, carboidrato e jantar, banana, bife. Bom, comer de tudo, né? E é isso aí, então tamo junto. Acompanha aí, o mestre vai estar comigo aqui quase sempre, vamos postar uns vídeos dele aí que o cara é bravo. Certo, aí tem um detalhe. Não podemos parar de ver sonhar, mesmo que milhões do nosso lado se apaguem, pois a realidade das nossas vidas. Saúde nos falta, não sobram bala perdida, carros engarrafados por ruas e avenidas. Entrar é fácil, difícil é encontrar saídas. Brota, brota, brota pra ver. Troca, volta, se não morrer. Faço uma prece e se apresse. Durma tranquilo antes que a guerra comece. Quando anoitece, fica hilário. Traçantes voam e descem. Mas o que é haki não tem horário, já é otários. Ha, tem pra cacete. Eu fico puto quando morro no sente e não acerto os cara desses. Mas e aí, o que eu faço? Vou pegar uma pistola da tira igualzinho esses cabaços. Claro que não, melhor ficar... Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, até amanhã. Valeu, tamo junto. Bom, né? Acabou o treino. Como você pode ver, a academia que eu frequento é bem humilde. E não é a academia que vai fazer você ficar forte. Esse é o seu treino. Então faça um treino intenso. E agora, partiu compra. Bom, né? Antes da gente ir pro mercado, é preciso que eu faça um comunicado muito importante aqui com vocês. É... Saber diferenciar a compra do mês da compra da dieta. Quer dizer, tem coisas... Se você parar de fazer dieta, você vai continuar fazendo a compra do mês. Então, certas coisas que você faz na compra, não pode interferir na sua dieta. E outras podem. Por exemplo, assim, o arroz. Você não vai precisar comprar arroz toda vez que você vai fazer a compra da dieta. Não precisa. Você simplesmente pega o arroz da compra do mês e inclui na sua dieta. Simples assim, dentre outras coisas. Mas a gente vai lá agora, vamos comprar o que a gente tem que comprar. E o que a gente precisa mesmo pra ter uma alimentação saudável e um treino bom durante a semana. Partiu! Ai, rapaziada! Só os usuários... Bom, né? E agora é isso aí. Agora partiu o mercadinho. Vamos nessa. Stop! Stop! Tchau. Pranko. Muito franko. Muito bom franko. Patinho sem gordura. Muito bom também. Tô levando dois chuchus, né? Porque eu faço uma variedade de legumes durante a semana. Juntamente com arroz, ele vai aumentar o carboidrato. Quem tá acompanhando aí a dieta, né? Sabe que eu tô querendo chegar a 85 quilos. Então eu tenho consumido também batata inglesa. Que é bom. É muito bom. Ela é muito diferente da batata doce. Ela só tem uma absorção mais rápida. E a batata doce mais lenta. Beterraba. Na verdade aqui da minha dieta vai ficar faltando mesmo só a cenoura. Hoje eu tenho foto aqui no mercado. Que eu tenho lá em casa. Mas a princípio é isso, né? Verde. Mato. Essas coisas. É barato. É um real tu comprar um mato desse aí pra você comer. Eu não sou muito acostumado a comprar esses molhos zero. Nem damoni. Essas coisas. É desnecessário. E também o que é desnecessário é... Coca-Cola zero. Coca-Ligerante zero. Não faz muito bem não. Eu prefiro não usá-lo. Vamos ver quanto é que vai dar só essa brincadeirinha aqui. Nesse momento eu já estou em casa. Já coloquei algumas coisas aqui que faltaram lá no mercado, né? Como eu disse no início do vídeo. Eu não fui num supermercado. Eu fui num mercadinho bem aqui perto da minha casa. Então aqui tem... Tem tomate. Que é uma fruta. Se você não sabe, tomate é uma fruta, né? Eu só faço uso de duas frutas na minha dieta. Tomate e banana. Mais nenhuma. Ah! Mas aí tá faltando alguns outros nutrientes. Que talvez você só vai encontrar em outras frutas. Não. Aí entra uma parada que eu tomo no meu suprimento. Que eu vou fazer um vídeo falando sobre os suprimentos que eu tomo também, né? Aqui é a batata doce. Que eu também tomo. Cenoura. O que ficou faltando mesmo aqui da minha dieta? Só a banana e a verdura. Que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de verduras. Eu só como alface. Então o alface eu pago 1,50 no alface. Ele rende a semana toda. E é isso. Essa história aqui... Pô, tem que... Pô, mil, mil e quinhentos reais numa dieta. Irmão, isso não existe, irmão. Isso daí é coisa pra rico. Aí tem que comprar a Danone Ultra Super Mega Ultra Zero. Sei lá, pô. Com a vitamina dos deuses. Só pode. E ainda assim, comprando algumas coisas que faltam pra dieta. Acredito que não daria... Mais de 60 reais a compra, né? Então o que que isso pode acontecer? Você vai gastar no máximo aí 240 reais por mês. Não mil, mil e quinhentos como disse aquele cara. Isso é um absurdo, meu Deus. Absurdo. E é isso aí. Se você acompanha o vídeo até aqui, se inscreva no canal. Deixa o seu like. O like é muito importante pra gente, cara. Pra fazer um conteúdo desse. Então, por favor, deixa o like. O que mais que eu tenho que pedir pra você? Ah, quem quiser acompanhar os meus pratos, né? Eu vou tirar foto essa semana todinha. E não vou botar no story, não. Vou botar bem lá no meu Instagram. Então me segue lá no meu Instagram. Alfaia, underline Jander. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.